Olá, está no ar o Câmara Repórter desta terça-feira 20 de março de 2018. Veja os destaques desta edição. Projetos de lei sobre os direitos das mulheres e prevenção da violência centralizam debates na sessão ordinária. Comissão de Ciência e Tecnologia destaca a realização da Campus Party em Natal. Frente Parlamentar da Mulher leva a palestra de conscientização para a zona norte da cidade. SESC abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação. Procura por ovos de Páscoa Gourmet superam vendas em relação aos industrializados. E ainda, o princípio de epidemia de dengue é o tema da nossa entrevista com a diretora de Vigilância em Saúde de Natal, Juliana Araújo. Tudo isso você confere a partir de agora. Dos sete projetos de lei apreciados na sessão ordinária, seis deles tratam sobre direitos da mulher. Veja como foi a sessão desta terça. Os vereadores potiguares não se isentaram das discussões que estão em pauta no país. A sessão ordinária desta terça-feira foi dominada por debates envolvendo os direitos das mulheres. Um requerimento enviado pela vereadora Carla Dixon garante que todos os projetos que tratam sobre políticas públicas e a rede de apoio à mulher vítima de violência sejam apreciados neste mês de março. Me baseei pela atitude gentil do nosso presidente ano passado em trazer todos os projetos da casa que versassem sobre direitos da mulher e fossem votados em março do ano passado. Então, contando com essa sensibilidade, novamente solicitei para ele e ele acatou através de 21 assinaturas que eu coletei com os colegas e eu vejo a casa muito sensível à causa da mulher. Os vereadores derrubaram, para ser contrário da Comissão de Justiça, a matéria da vereadora Eudiane Macedo. O projeto que institui a isenção de tarifa de transporte coletivo às mulheres vítimas de violência foi subscrito por toda a bancada feminina da Câmara Municipal. O maior número de mulheres que vai até as delegacias prestar queixas dos seus agressores, muitas delas não vai fazer o acompanhamento através das redes de proteção da mulher, o acompanhamento psicossocial, o acompanhamento jurídico. Por quê? Porque não tem a passagem. Porque muitas dessas mulheres ainda dependem financeiramente dos seus agressores. É mais uma iniciativa da Câmara Municipal, da bancada feminina, do Legislativo Municipal. Esperamos que tenha a sensibilidade do Poder Executivo para que possa realmente sancionar e virar lei para beneficiar as mulheres natalenses. A rede de apoio à mulher vai ganhar ainda mais força com os projetos dos vereadores Ana Paula e Bispo Francisco de Assis. As duas matérias aprovadas em plenário tratam sobre a implementação de campanhas educativas de combate a atos de violência contra a mulher. É justamente para que a gente possa combater o assédio sexual dentro do transporte coletivo. Além da campanha educativa que os transportes coletivos terão que implementar, eles terão que implementar também um trabalho com os trabalhadores, com os funcionários da empresa, para que eles possam identificar o caso de assédio sexual. O meu projeto vai dar visibilidade realmente a uma campanha educativa. A prefeitura terá que colocar em espaços públicos campanhas educativas que venham proteger a mulher da violência. O projeto Mulher 365 garante atenção integral à saúde da mulher e da estratégia de saúde da família. A matéria da vereadora Carla Dixon também foi aprovada pelos vereadores. Durante o mês, 10 unidades básicas de saúde, elas abram aos sábados, para que aquelas mulheres que não têm tempo durante a semana de ir a uma unidade básica, tenha condição no sábado de manhã de levar o seu filho e de se cuidar. Bom, mas não foram só os assuntos relacionados aos direitos da mulher que foram debatidos hoje aqui em plenário. A vereadora Natália Bonavides foi autora de uma moção de solidariedade à professora potiguar Débora Seabra, ofendida na internet por uma desembargadora carioca. Eu e várias pessoas aqui na casa ficamos estarecidas a saber que a desembargadora do Rio de Janeiro, a mesma desembargadora que tinha difamado e propagado notícias falsas sobre a vereadora assassinada Marielle, essa mesma desembargadora se pronunciou de forma extremamente rasteira, preconceituosa sobre o fato de Débora ser a primeira professora com síndrome de Down. Então, nós protocolamos essa moção de solidariedade à Débora, que ela saiba que aqui na Câmara a atitude da desembargadora foi repudiada. O vereador Sueldo Medeiros conseguiu a aprovação do projeto de lei que institui a Campus Party como evento oficial do calendário do município. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou dois projetos durante a reunião na tarde desta terça-feira. A realização da Campus Party em Natal, no mês de abril, também foi destacada. Os dois projetos aprovados durante a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia tratam da instalação de internet gratuita para a população. O vereador Felipe Alves foi o relator do projeto de Luiz Almir, que autoriza a prefeitura a instalar internet nos espaços públicos e na orla marítima. Visa estimular a criação de Wi-Fi, ou seja, a internet, para as pessoas em lugares públicos, como a orla marítima, em praças. Nós precisamos realmente coletivizar o uso da internet. Hoje as pessoas têm um celular na mão com acesso à internet, têm computadores, e ao mesmo tempo precisa que em lugares de grande aglomeração tenha essa disponibilidade. Robson Carvalho foi o relator da proposta da vereadora Júlia Arruda, que autoriza o município a realizar convênios para a instalação de internet nos telefones públicos espalhados na cidade. Existem projetos relacionados a uma nova utilização dos orelhões, para ser um ponto de Wi-Fi para aquele entorno, para que a população tenha acesso à internet gratuito. Então é um projeto autorizativo que vai estimular a prefeitura natal a firmar parcerias, convênios, termos de cooperação com as empresas de telefonia. Transformar o obsoleto em condições de informações, em condição de expandir conhecimento através da internet aqui na nossa cidade. O que era obsoleto está virando algo em um avanço na área de tecnologia da informação na internet. Além da votação dos projetos, durante a reunião da comissão, o embaixador da Campus Party no Brasil, professor Dino Lincoln, atendeu um convite do presidente da comissão, vereador Sueldo Medeiros. Na ocasião, ele destacou as vantagens de Natal sediar, no próximo mês de abril, a maior feira tecnológica da América Latina. Tanto o Rio Grande do Norte, em especial a capital natal que está sediando, não será mais a mesma depois da Campus Party. O legado que se deixa para jovens de baixa renda que têm acesso à ciência e tecnologia, à robótica, à programação, a se alocar no mercado de trabalho que eles não teriam antes, depois do contato que eles passam tendo a campus, dos laboratórios de robótica nas favelas que são criados, chamado Projeto Include, do próprio intercâmbio de conhecimento que acontece com cientistas do mundo inteiro que vêm para Natal, empreendedores e investidores de todo o país, que vêm analisar projetos dos alunos aqui das universidades e daí sugerem novas parcerias, novos projetos, é impressionante. Hoje foi um dia para esses esclarecimentos virem à tona, não só para quem estava presente ao plenário da casa, mas também para os que nos assistem na TV Câmara. Foram dúvidas elucidativas e ainda temos muito trabalho pela frente, porque até o dia 11 de abril, quando terá início esse evento, muito trabalho ainda tem por vir. Secretária de Esporte e Lazer de Natal apresentou um relatório de ações para a Comissão de Desportos. A reunião aconteceu na tarde desta terça. A primeira reunião do ano da Comissão de Desportos da Câmara Municipal trouxe a plenário a Secretária de Esporte e Lazer do município. Ela apresentou um balanço de ações de 2017, o calendário de atividades e gestão de 2018 e os novos projetos da pasta, como a Colônia de Férias e o Museu do Esporte. A gente falou sobre os eventos que a gente tem previsto, os grandes eventos que a gente tem para 2018, falou do importante contrário de manutenção que nós nunca tínhamos tido em gestões anteriores, que a gente precisa ter essa manutenção dos equipamentos e também falando especialmente dos próximos lançamentos, que é o nosso Memorial do Esporte, que é um equipamento importante para o esporte da nossa cidade e uma próxima ação junto com o Ministério dos Esportos, que é a nossa Colônia de Férias para Crianças da Rede Pública, que deve acontecer no meio do ano. Os vereadores membros da comissão ressaltaram a importância da presença da titular da CEL e o planejamento feito pela Secretaria. Na reunião, também foram encaminhados três projetos para a Relatoria. Uma reunião construtiva, onde tiveram três projetos, que eu avoquei um, os outros dois foram direcionados. Também convocamos a secretária de Esporto e Lazer, Daniela Mafra, porque é essencial esse trabalho entre Comissão de Esporto e Secretaria de Esporto e Lazer. Entre os destaques apresentados pela secretária, quatro grandes eventos esportivos para 2018, que deverão fomentar também o turismo na cidade. Porque algumas atividades, algumas modalidades, como por exemplo a maratona de Natal, como por exemplo o campeonato máster de natação que aconteceram na nossa cidade, vão trazer turistas e atletas do Brasil e, por que não, do mundo para participar desses eventos. Os vereadores aproveitaram a reunião para cobrar mais investimentos, principalmente em equipamentos de lazer destinados a algumas comunidades de Natal. Mais uma vez, cobra aqui a construção de uma quadra de esporto, um bairro Planalto, uma academia que é da Censur, mas também faz parte, que é esporto, é lazer, é cultura da secretaria Censur. Espero o quanto antes que as nossas emendas em positivo possam ser colocadas, podem ser realmente concretizadas através da secretaria, para que o bairro Planalto seja contemplado através da CEL, uma quadra de esporto. A igualdade de gênero foi tema de uma palestra realizada em uma escola da Zona Norte de Natal, na tarde desta terça. O evento foi uma iniciativa da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das mulheres da Câmara Municipal. Uma ação da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal levou informações sobre machismo, feminismo e legislação a alunos da Escola Estadual Professor Paulo Pinheiro, na Zona Norte. Para mim é de extrema importância a Frente Parlamentar estar visitando as escolas para levar esse tema que é tão importante, até porque, muita gente não sabe, mas Natal tem um índice maior de violência contra as mulheres. No meio dessa palestra a gente pede para esses adolescentes, tanto os meninos e as meninas, compartilhar isso, porque levar adiante, para quem não participou, para um amigo, numa roda de conversa, isso para mim é fundamental, para eles compartilhar o que eles ouviram aqui. E às vezes até lá no fundinho deles, naquele momento eles estão ainda com o machismo, que é muito cultural, infelizmente, mas a partir de uma palestra eles vão desconstruindo isso. E a gente desconstruindo o machismo, com certeza a violência contra as mulheres vai diminuir na nossa cidade e no nosso país. A palestra, proferida para estudantes do terceiro ano do ensino médio, foi feita em parceria com técnicas da Secretaria Municipal da Mulher. A turma de cerca de 40 alunos permaneceu atenta, sobretudo aos dados de violência apresentados. A gente veio trabalhar com os alunos aqui desta escola estadual, exatamente como se constrói papéis específicos para meninas e papéis específicos para os meninos. E quando vão saindo dessas questões mais pré-definidas, vão ocasionando as violências desde a escola. Geralmente a gente se preocupa mais com os dados que são horrendos, que são assassinados, por exemplo, o assassinato de uma mulher ontem com 14 facadas. Mas este é o final de uma violência que inicia desde a terridade, desde a infância. O objetivo da ação foi conscientizar os jovens sobre a importância da equidade de gêneros, direitos femininos e sobre a desconstrução da cultura machista. A gente precisa mostrar a esses meninos que pode ser diferente, que eles podem mudar de atitude diante das meninas, diante desses temas que são tão complexos e tão presentes aqui na vida da gente. A estudante Beatriz Amável, de 17 anos, destacou a importância da iniciativa da Frente Parlamentar. A adolescente e a própria mãe já foram vítimas de agressões e assédio. Minha mãe já sofreu muito violência e graças a Deus ela conseguiu se livrar. E o ano passado parece que eu bato todos os recordes de violência, porque era no ônibus, era no trem, era no meio da rua, sempre podia acontecer comigo. Eu acho muito importante para ver se os homens criam um pouquinho de juízo, um pouquinho, né? Para os meninos, a mensagem importante de respeito às mulheres e a conscientização da necessidade de uma mudança de comportamento. Muitos devem se transformar em agentes multiplicadores dentro da própria comunidade. O programa de comprometimento e gratuidade do Sesc RN está com inscrições abertas para cursos de qualificação em diversas áreas. A repórter Luísa Mendes tem os detalhes. O Sesc RN abriu inscrições para cursos gratuitos em Natal e também em outras cinco cidades do Rio Grande do Norte. Serão oferecidos cursos como corte e costura básico, confecção de roupas juninas estilizadas, mídias digitais e trabalhos manuais. Ficou interessado? Quer se inscrever? É só procurar a central de relacionamento do Sesc que está oferecendo o curso. As inscrições seguem até o dia 27 de março. Lembrando que há sim um critério para a seleção, já que as vagas são limitadas. Até junho, o Sesc RN vai oferecer 360 vagas em 23 áreas. Se você quiser mais detalhes a respeito do processo seletivo e também quais cursos o Sesc está oferecendo, é só acessar o www.sescrn.com.br. Com a proximidade da Semana Santa, aumenta o número de pessoas interessadas em comprar ovos de Páscoa. Mas segundo a Associação dos Supermercados do Estado, o valor do produto este ano será maior. Na concorrência pelo mercado, os ovos de Páscoa Gourmet têm superado as expectativas. Entra ano, sai ano e todo mês de março uma certeza é sentida no comércio. Os ovos de Páscoa tomam conta das vitrines dos supermercados e lojas do segmento. A variedade de tamanhos, modelos e sabores encantam, mas os valores assustam, ainda mais em tempos de crise. Acho que se fizer uma pesquisa ainda dá. Está muito caro. Ano passado eu fui comprar um ovo de chocolate, estava de 40, esse ano já está 70. De acordo com a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, o valor do ovo de Páscoa pode variar em até 12%, o que representa uma oscilação quatro vezes maior em relação ao ano passado. O alto custo do produto, somado à recessão que abalou a economia do país, fez com que a produção dos ovos de Páscoa despencasse. Os consumidores não entendem por que os produtos são tão caros quando pesam o mesmo que uma caixa de bombom. Muita gente vai fazer o que eu vou fazer. É comprar barra, caixa de bombom, porque está caro, está salgado. Esse ano não, vai ser só barra de chocolate mesmo. Uma opção para fugir dos altos preços dos ovos industrializados é optar pelos produtos caseiros. Pensando nisso, há três anos este chefe decidiu investir no ramo. E a aceitação foi imediata. Essa ideia começou em 2016, com o pedido das minhas sobrinhas de fazer ovo de Páscoa para elas. Eu fiz, elas aprovaram, aí eu tive a ideia de fazer para vender. Comecei a oferecer em rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, e deu super certo. Logo de cara, tive 100 ovos vendidos, encomendados, no caso, por amigos e conhecidos de amigos que espalhavam na internet. O cozinheiro explicou o preço e a variação dos chocolates que fabrica. Segundo ele, a expectativa das vendas é excelente para este ano. Devido ao tempo, como eu faço esses ovos todos à noite, para entrega no outro dia, eu tenho limitação de tempo e isso me faz fazer, em média, de 100 ovos por Páscoa. Desde 2016, a média são 100 ovos por Páscoa. A Secretaria Estadual de Educação apresentou ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, o SINTE, quatro novas propostas de reajuste do piso salarial para que os professores não entrem em greve. A categoria vai se reunir em assembleia na próxima quinta-feira, dia 22, para avaliar as sugestões ou iniciar a paralisação por tempo indeterminado. Na primeira proposta, rejeitada pelo SINTE, o governo concederia o reajuste de 6,81% em cinco parcelas, de julho a novembro deste ano. De acordo com a Secretaria, novas propostas do piso foram criadas com base na análise nos impactos financeiros que o aumento vai acarretar. Ainda segundo o governo do estado, o pagamento do piso, retroativo ao mês de janeiro, causaria um impacto de mais de 13 milhões de reais na folha de ativos e de mais de 22 milhões de reais na de inativos. Agora vamos mudar de assunto. Atenção amantes da sétima arte. O Cinefest RN está com inscrições abertas para mostras competitivas de cinema e concurso fotográfico. Mara Rochelle traz os detalhes. O prazo para se inscrever é até o dia 25 de março e segundo a organização do evento, até o momento se inscreveram 15 curtas produzidas em solo potiguar, 25 curtas nacionais e 6 longas metragens. O Cinefest será realizado do dia 24 ao dia 29 no Cinemark do Shopping Me do Emol. Lembrando que as inscrições são gratuitas e para mais informações basta acessar o site www.cinefestrn.com.br. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Vamos para o intervalo e no próximo bloco você acompanha a entrevista com a diretora de Vigilância em Saúde de Natal, Juliana Araújo. A gente volta já! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, quatro emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca é só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal .2, .3 ou .4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. O Câmara Repórter está de volta para falar sobre um assunto que deixou em alerta os natalenses na última semana. O princípio de epidemia de dengue aqui na capital. E para falar sobre essa situação, nós trazemos aqui no estúdio a participação da diretora de vigilância em saúde de Natal, Juliana Araújo. Seja muito bem-vinda e obrigada por atender o nosso convite, Juliana. Bem, é importante esse espaço, que a informação, a comunicação abre para a população, para a gente poder divulgar com transparência os dados e também transmitir a preocupação do poder público junto a esse agravo. Na semana passada, a Secretaria, através da Vigilância em Saúde, divulgou esses dados, que assustaram todo mundo com esse alerta do princípio de epidemia, que dados são esses que constatam esse quadro? Bem, a dengue é uma doença endêmica no município de Natal, como também no estado do Rio Grande do Norte, ou seja, todos os anos a gente espera um certo número de casos da doença e a gente monitora isso semanalmente através de um programa, de uma metodologia que a gente chama de destratificação de risco da cidade, ou seja, a gente mapeia toda a cidade do Natal e coloca ovo e trampas que são armadilha para a postura do vetor. Quando a gente vê um aumento dessa postura de ovos juntamente com o aumento do número de casos fora daquele padrão esperado por ano, a gente já alerta a população para início de surto ou início de epidemia. Então, nas últimas semanas, a gente viu esse acréscimo no número de casos e também no número de ovos do Aedes aegypti e divulgou, sim, o início da epidemia por estar em período em curva crescente. De acordo com os dados divulgados, foram mais de mil notificações para trazer esse alerta para a população. Em qual período especificamente? Nos três primeiros meses, dois primeiros meses do ano? Exatamente. Até o dia 10 de março, foram notificados 1.065 casos da doença, diferentemente do mesmo período do ano passado, que estava em cerca de 800 casos. E mais preocupante, o significativo aumento de número de ovos coletados na cidade. Então, quase que dobrou esse quantitativo de ovos na cidade em relação ao período de 2017. Então, a união do dado de aumento de vetor, aumento do número de ovos com o aumento do número de casos de doentes pela doença, vai gerar um início de epidemia, que foi o caso da divulgação da semana passada. E, além desses dados alarmantes, vocês também identificaram que nos imóveis também cresceu a quantidade de focos do mosquito Aedes aegypti? Qual é a importância dessa divulgação oportuna? Exatamente isso. A gente nota que a dengue, por mais que ela seja uma doença endêmica, por mais que a população saiba como evitar esses períodos epidêmicos, ou seja, o aumento do número de casos da doença, ainda continuamos com a grande problemática. A maioria dos focos, a maioria dos criadores estão dentro das nossas casas, ou seja, 80% do número de focos encontrados são dentro de residências. É uma caixa d'água aberta, é uma plantinha que está lá com o seu vaso sem o aterramento adequado, é uma casquinha de ovo que está no seu quintal, é uma tampinha de garrafa que jogou inadequadamente na área e acumulou água. Então, essa preocupação do poder público, e o tempo todo a gente está trabalhando isso semanalmente, mas não ter efetividade se a população não chegar junto desse trabalho específico da eliminação de foco. Juliana, além, claro, da responsabilidade, da participação efetiva que a população tem que ter, as donas de casa, os homens também, as crianças, os adolescentes, todo mundo tem que ficar alerta e fazer esse cuidado, como você falou, dentro de casa mesmo, alertando o vizinho, mas da parte do poder público também. Como é que estão as realizações das visitas dos agentes de saúde? Esses ciclos, por exemplo, o ano passado, que existe uma quantidade mínima de visitas dos agentes de saúde, dos agentes de combate a DEM, que eles têm que fazer. Esses ciclos estão acontecendo normalmente, está havendo algum tipo de dificuldade, porque a gente também vê, dentro do quadro do município, ameaças de paralisação, de mobilizações por parte desses servidores. Como é que a Secretaria também acompanha isso? O que é que pode se dizer? Certo. O município de Natal, ele trabalha com a metodologia, desde o final de 2015, início de 2016, chamada de vigia Dengue. É uma estratificação diária, ou seja, tratar diferente o que é diferente. A gente sabe que a gente vive em uma cidade, mas que cada bairro tem sua especificidade. Então, a metodologia antiga dessa questão da visita por ciclo, ou seja, eu tenho que fazer seis ciclos no ano, eu tenho que passar seis vezes em um determinado local para poder ver se tem foco ou não. Ela é uma medida que já está sendo revista pelo Ministério da Saúde e está sendo piloto aqui no nosso município. O Ministério da Saúde já não acha efetiva a metodologia de passar nas residências seis vezes ao ano se você não tem áreas de risco. Então, o que é que acontece no município de Natal? Existe a estratificação, ou seja, eu vejo no bairro de Igapó, que foi por onde iniciou o surto desse ano, que lá tem muito número de ovos e tem aparecimento de casos doentes. Então, eu tenho que focar as atividades naquele bairro e continuar minhas atividades de rotina em determinado bairro. Como? Através das ovitrampas que o município hoje faz. A cada 300 metros, no município de Natal, temos uma armadilha chamada ovitrampa, que a fêmea coloca ali, fica colada, é um adesivo, fica colado o número de ovos e semanalmente a gente recolhe isso. Conta os ovos e vê onde é que eu tenho mais densidade vetorial. Nos bairros com maior densidade vetorial, nós trabalhamos a eliminação e as visitas e a educação. Da mesma forma, o BV portátil, que é aquele BV que passa com os próprios agentes em áreas que já tem número de casos aumentados. A questão do BV pesado, que é chamado carro fumacê, também solicitamos do Estado, que é de responsabilidade estadual para os bairros de maior incidência. Então, a metodologia hoje, ela é muito mais ativa, ela é muito mais eficaz, que dá, inclusive, para a gente divulgar em tempo oportuno a epidemia ou um surto, que foi o caso desse ano, 2018. No início da epidemia, quando a gente já viu o aumento do número de ovos, e a gente viu o aumento do número de casos, a gente já conseguiu divulgar isso para a população, chamar a população para o alerta, trabalhar a parte educativa e as ações de controles localizadas, que é o mais importante, a gente tenta bloquear a epidemia, o crescimento dessa epidemia, reduzindo o quê? A gravidade do número de casos e os óbitos pela doença. Você citou, Juliana, o bairro de Igapó, que foi por onde começou inicialmente um surto, né? Das notificações e dos casos. Mas hoje, quais são os bairros que preocupam, né, dentro desse alerta da Secretaria, quais são as regiões da cidade mais afetadas? Certo, hoje a gente tem um olhar mais criterioso para o bairro de Igapó, que iniciou o surto, Nossa Senhora da Apresentação em Potengi, que faz borda ali com o bairro, né, na zona norte, e agora na região oeste, Felipe Camarão, onde a gente também já começou as atividades junto ao estado de Carfumacê, trabalho educativo, eliminação e a conscientização da população é muito, muito importante. Por quê? Hoje, como a gente volta a dizer, 80% a 90% estão nas residências, o problema. A caixa d'água aberta é um grande problema na zona norte. E por mais que o poder público funcione, a gente tem que conscientizar a pessoa para fechar a sua caixa d'água, para vedar os recipientes que podem acumular água, porque a gente pode fazer mil ciclos, mas a gente não vai dar conta de reduzir o número de casos se a população não fizer a parte dela. E isso tudo porque a gente está aqui, enfim, e esse alerta é de uma epidemia de dengue, mas o mosquito Aedes aegypti também é vetor de outras doenças graves também, né, Juliana? É bom reforçar isso para a população. Como é que também estão esses dados, esse acompanhamento de casos de chikungunya, de zika vírus aqui na cidade? É importantíssimo tocar nesse assunto, porque hoje o profissional de saúde, ele pode notificar para dengue, sabendo que a gente vê isso como uma hipótese diagnóstica. Os sintomas são muito semelhantes. Então, se você notifica para dengue, automaticamente o poder público já fica alerta para zika e chikungunya. Por quê? Porque a sintomatologia é igual e também o mesmo transmissor, ou seja, o Aedes aegypti, o mosquitozinho lá da perninha rajada que todo mundo já conhece. Se é o mesmo vetor que transmite e os bairros com maior infestação vetorial, a gente já tem o conhecimento, a gente trabalha de uma forma geral para as chamadas arbovirose, ou seja, aquelas doenças que são transmitidas pelo mosquito e que pode ser um dano à saúde coletiva. Certo? Então, a gente trabalha, desculpa, a mesma forma, certo? De controle e redução da epidemia para toda arbovirose, ou seja, para dengue, zika e chikungunya. Só vem novamente o alerta para as gestantes e para as mulheres que estão pretendendo engravidar. Se a gente ainda não sabe o isolamento da doença, se é o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3, o dengue 4, zika ou chikungunya, se a gente não sabe, a gente tem que trabalhar de uma forma geral. E aí vem o alerta para as mulheres. As mulheres que vão engravidar, as mulheres que estão grávidas, trabalham muito essa questão da proteção devido ao zika, também está correlacionado com a microcefalia. O ano passado também o governo federal liberou o fornecimento de repelentes de mosquitos nos postos de saúde, para as mulheres de baixa renda. Isso tem funcionado ainda aqui em Natal? Como é que está esse processo também? Essa é uma estratégia de saúde da família, ou seja, vem para outro departamento, que é o departamento da atenção primária do município. É importante, sim, que esteja a comprovação da renda, de baixa renda, que você não pode adquirir aquele tipo de insumo e procurar nas unidades mais próximas. Então, essa questão do repelente, ela veio com essa proposta, é outro departamento da secretaria, mas é importante sempre buscar isso na sua unidade, para saber se está sendo efetivado, e até também uma resposta, a gente que está dentro do serviço público, para tentar ver outras viabilidades, se acaso não esteja cobrindo a necessidade da população. E só para a gente também encerrar a nossa conversa, como é que está essa articulação também com a Secretaria de Estado de Saúde, com municípios vizinhos, porque a gente sabe, Natal é a capital, e epidemia, como o mosquito voa, ela se espalha pelo ar rapidamente. Como é que está essa articulação aqui na Grande Natal, também junto à Secretaria de Estado de Saúde? Em relação à Secretaria de Estado de Saúde, a gente é um parceiro, a gente tem gabinetes de crise, que agora virou semanal, porque é início de epidemia, a gente faz quinzenal esse gabinete de crise, onde tem várias secretarias de um município de Natal, e também convoca aquelas secretarias que são parceiras quando é importante. A Secretaria de Estado, ela tem recebido essas demandas das nossas necessidades, como o carro fumaça que está hoje circulando, Nossa Senhora da Apresentação e Felipe Camarão, já foi pelo nosso estudo, pela nossa demanda de mostrar quais são as áreas de risco. Então, o Estado recebeu isso de prontidão, e também os municípios vizinhos, a gente tem tentado essa relação de conversar para que eles também tenham as suas medidas de controle. O que acontece, a gente tem muitos bairros, por exemplo, na Zona Norte, que é a fronteira com São Gonçalo. Então, isso faz com que, se São Gonçalo não estiver fazendo o seu papel, haja a questão da borda, que a gente chama, ou seja, de ultrapassar de um município para outro essa questão do número de casos. Até porque essas doenças, elas não respeitam limites geográficos, enfim. Então, assim, essa conversa com os outros municípios, principalmente aqueles circunvizinhos, têm acontecido para que eles também façam a efetividade de suas ações e trabalhem a população no controle dessa doença, que tem sido um impacto muito significativo na população. Tanto na questão da dengue, como na questão, principalmente, de chikungunya, que cronifica, e do zika, que pode estar relacionado à questão da microcefalia na gravidez. Juliana Araújo, então, nós agradecemos pelos seus esclarecimentos, os seus esclarecimentos, esse reforço, esse alerta que a população tem que fazer mais uma vez o dever de casa, corrigir o que fez de errado, no caso que você citou aí das tampas de caixa d'água, na Zona Norte tem muita caixa d'água destampada, vamos lá corrigir isso para a gente reverter, para que a população toda reverte esses índices e a gente não sofra aí com hospitais superlotados, pessoas adoecendo e até morrendo, porque dengue mata, né? Dengue mata, exatamente. Então, a gente gostaria de agradecer essa abertura e pedir que a população tenha realmente essa sensibilização, porque nós podemos, sim, debelar essa epidemia em tempo oportuno, reduzindo o número de casos de óbvios e de gravidade pela doença. Juliana Araújo, diretora de Vigilância em Saúde, obrigada mais uma vez, então, pela sua participação. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira.